Aí galerinha, tá vendo esse botão aqui? É pra se inscrever, se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos. Fitness Kids! Lava uma mão, lava outra, lava uma A doença vai embora junto com a sujeira Termes, arquipérias, manda embora embaixo da torneira Lava uma mão, lava outra Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, vacia, banheira Lava uma mão, lava outra Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma mão, lava outra A doença vai embora junto com a sujeira Termes, arquipérias, manda embora embaixo da torneira Lava uma mão, lava outra 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 Lava uma mão Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, vacia, banheira Lava uma mão, lava outra Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Vitnice Kids!